A menina vai te assentar, quer de bolsa vai, pra passar, pra passar A menina vai te assentar, quer de bolsa vai, pra passar, pra passar E hoje vai orar A menina vai te assentar, quer de bolsa vai, pra passar A menina vai te assentar, quer de bolsa vai, pra passar, quer de bolsa vai, pra passar